Estamos na miséria, vocês tem que viajar longe pra achar comida. Ok. Eu não deixo mais fazer em dois minutos. Parem de brigar, se unam ou morram. Ok. Mas eu não quero união, quero treta. Foda-se, sai daqui seu mal. Nós somos cinco agora. Só o fogo pode salvar nosso clã. Criança, entre no nosso clã pra não ser castrado. Ok. Eu sou o vilão e vou destruir vocês. Não, eu que sou o vilão e vou acabar com o mundo de vocês. Foda-se, sai daqui seu mal. Sou um líder lendário. Agora vamos trazer o clã do céu de volta à vida. A floresta está em perigo. Pegue seus amigos e fale com Meia Noite. Eu sou Meia Noite e a floresta de você será destruída. Voltei e troquei de território. Eu morri salvando a tribo da água corrente. Vou levar todo mundo pra um novo território. Nós não podemos ficar juntos. Oh não, eu sou o filho do Estrela Tigrada e eu tinha um irmão do mal e também tinha sérias dúvidas de qual lado ficar, mas agora sou do bem. E eu amo ele e não o pelo gris, aquele corno. Somos filhos do Amorado, doce e 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 doce. Cacacá. Matei o corno, fiz esposa e de fugir. Esses fiotes fazem parte da profecia. Eu sou da profecia. Tenho poderes em minha irmã não. Eu tenho inveja da minha irmã, então vou treinar na Floresta das Trevas enquanto ela tem um namoro proibido. Eu voltei, mas ninguém se importa. Eu troquei de lado agora, e a propósito, vai ter guerra épica. Eu voltei e morri. Eu que sou a lenda também morri. Agora eu sou líder. Clã do céu tá em perigo, vai ajudar. Eu roubei o clã do céu, agora vou roubar os outros clãs também. Não. Foda-se, sai daqui seu mal. Estamos bem agora, mas os clãs tão no lixo. O clã do céu vai ficar com os clãs agora. Nosso filho é especial. O clã das estrelas não nos responde. Ou eu voltei pra possuir o Estrela de Amoradoce porque eu sou corno. AAAAAAAA! O clã do céu vai ficar com os clãs. Eu me tirei. Obrigado.